Ok, amores. Então, vamos lá. Continuar nossas atividades. Nós temos esse On The Media, que é um vídeo muito legal, que vocês podem ver a historinha completa da Little Red Riding Hood, da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Essa parte aqui seria um pair work que a gente faria na escola, mas vocês podem fazer aí em casa. Você vai escolher two verbs and use them to interview a classmate. Eu escolhi um verbo só para ficar mais fácil. Eu escolhi o verbo hear. Aí eu perguntei, what can you hear now? Aí eu escolhi meu filho e perguntei para ele, what can you hear? Aí ele falou, I can hear my teacher teaching us. Minha professora nos ensinando. Eu não fiz as duas partes. Escolhi só um verbo. Mas se vocês quiserem escolher dois verbos, vocês podem escolher aqui o se e perguntar para a mesma pessoa. What can you see? I can see you. Ok? Então é perguntar, por exemplo, para a mommy, para o daddy, para a sister ou brother. Escreve o nome e fala, what can you hear? Aí ele está assistindo televisão. I can hear the TV. What can you see? Ele está falando com você. I can see you. What can you taste? Está tomando um suco? I can taste my juice. Ok? Aí qualquer dúvida vocês podem me chamar. Olha lá. They can see. Quem pode ver aqui? Os olhos. It can taste. Mouth. They can touch. Hands. Look at the picture. Circle. And write down the parts of the body that are important for each activity. Então nós temos a Kate, o Leo e o Josh. O Leo. Ele está reading a book. Lendo um livro. Ele está usando? Eyes. Vocês vão circular. E a Kate? Ela está listening to the music. Ela está usando ears. E o Josh? Eating an ice cream. Comendo, tomando um sorvete. Mouth. Ok? Olha lá. Agora nós vamos marcar e completar com can, que é poder. E can't, não poder. She. Ela. Smell the fruit. Ela. Can. Smell the fruit. He. Touched the bird. Olha lá onde está o pássaro. Ele. Can't. Touched the bird. Hear the music. Olha lá. I can hear the music. Olha o som saindo pelo vidro do carro. E por último. Jump. He. Can. Jump. Ok? Então ficou. Smell the fruit. Ela. Can. Touched the bird. Can't. Hear the music. Can. E jump. Can. Nós usamos nose. Usamos hands. Usamos ear. E usamos leg. Look. Última atividade. Look at the picture. And write some sentence. What can the boy see? E what can he see? Esse. A teacher que falta. Vocês podem até utilizar da teacher como modelo. Mas vocês podem fazer. Olha lá. O que que ele quer? Se. Ele pode ver. Eu coloquei. He can't see the ball. Olha só. Quer ver? Deixa a teacher. Ó. Ele can't see the ball. He can't see the cat. E o que que ele can't see? Que tá atrás dele. Can't see the school. Can't see the brown dog. Poderia ser. He can't see the book. He can't see the mountains. Chains. Porque ele tá olhando pro livro. Atrás. Né? Então você pode fazer a sua. Com o verbo can. Que é o poder. É o modal. E se. Visão. Tá bom? Esse é o quero foto. E aqui a gente encerra o nosso livro de inglês. Foi super tranquilo. Vocês vão mandar foto dessa parte. Tá bom? E kisses and hugs. Bye bye. Tchau. Tchau.